Música Esta aqui da exposição dos Pantalhos Está muito gira, foi uma iniciativa muito bonita E eles gostaram muito de participar com os pais A fazer o espantalho O meu está gordíssimo Mas pronto, sabe fazer Foi o melhor que eu consegui arranjar Mas ao fim e ao cabo Tem isso, os pantalhos que me só sejam Música 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 Dizem que à noite os pantalhos tomam vida, é verdade? Música 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 O que é que achaste sobre a explicação dos espantados? Muito gira! Foi uma iniciativa muito engraçada. Quem é que achaste? O que é que achaste? O que é que achaste? Eu não estou a falar de mim. Eu não sou eu. Legenda por Sônia Ruberti